És um casaco que se despe És um casaco que se despe Quando está calor E tudo arde em meu redor És uma máscara de pano És uma máscara de pano Um sorriso embaciado És um sonho molhado De mijo e de suor Eu nem vi que eu sem ti Sou só eu Sem ti Eu nem vi que eu sem ti Sou só eu Sem ti Eu nem vi que eu sem ti E já não estou só És uma cruz que adorna o peito És uma cruz que adorna o peito E eu um bom cristão Todo pecado tem o seu perdão O que temeres Eu só me temo a mim Eu só me temo a mim Eu só me amo a mim Eu só me tenho a mim Eu nem vi que eu sem ti Sou só eu Eu nem vi que eu sem ti 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 L.I.P L.I.P